Fala do Jardim, hoje é rosa do deserto, vamos fazer o levantamento do caldex, troca de substrato e adubação. Então vamos direto ao ponto. Para isso, nós vamos precisar tirar esse substrato antigo, que já não presta para mais nada, já cumpriu o seu dever e o seu papel aqui. Pode ver que eu deixei o substrato bem seco para ficar mais fácil da gente tirar. Com muita calma, vamos tirando aqui do lado, afofando a terra e vamos ver como está a raiz dessa planta. Pela aparência dela, você está vendo que ela é super bem tratada e super hidratada. Enquanto isso, nós vamos batendo um papinho, esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas têm em rosa do deserto. Primeiro, precisa de sol? Sim, mas ela não precisa estorricar no sol. Fiz o teste aqui em casa, essa aqui eu tenho cerca de dois anos, nunca foi podada. Precisa de poda? Talvez, se você quiser ela no formato arredondado, estilo bonsai, você poda, como que é o caso daquela minha outra ali. Tenta mostrar aquela, Daniel. Aqui foi feita uma poda anual, está estilo bonsai, baixinha. E essa daqui que tem a mesma idade, nunca foi podada. Está estilo arvorezeta e bonitinha, está vendo? Eu tentei pegar um período do tempo que ela não estivesse com flor, sendo que essas plantas dão muita flor o ano inteiro. Aqui, como estava chovendo muito, eu fui esperar para fazer o vídeo para vocês e olha como está, está. Todos os galhos cheios de botão. Caso você for fazer na sua casa, espera um período que ela não esteja com botão, já que foi o primeiro levantamento de caldex que você for fazer. Porque, com certeza, esses botãozinhos aqui, a florzinha vai ser abortada, porque a gente vai mexer na raiz da planta. Continuando aqui, com muito cuidado, vou tirar essa terra antiga. Outra coisa também que as pessoas erram muito sobre rosa do deserto. Ah, porque o nome é rosa do deserto, não precisa de água. Gente, eu molho isso aqui todos os dias, todos os dias, exceto quando está chovendo, aí eu não faço isso. Mas no verão, como eu moro num lugar muito quente, molho todos os dias. O segredo é ter um solo bem drenado. Está vendo que esse aqui é solto, fofinho? Olha só, ele tem bastante areia de construção misturado com substrato para a rosa do deserto. Esse é o segredo. Sua planta bem hidratada e florina praticamente o ano todo. E eu vou te dar os truquezinhos. Tudo que eu uso aqui na minha planta, eu vou mostrar para vocês. Você vai fazer o teste e vai ver como que vai dar uma bombada na sua rosa do deserto. Vou adiantar aqui e já mostro para vocês. Terminei de tirar o excesso da areia, do substrato antigo. E olha como está super saudável a minha rosa do deserto. Aqui eu vou limpar ela, vou tirar todo esse excesso de raízes aqui para manter um caldex bonito. Porque a gente não quer só uma árvore bonita cheia de flores. A gente quer também um caldex, uma raiz bem gordinha, bem suculenta, bem hidratada. Agora eu vou pegar ela e vou dar uma pequena lavada só para tirar esse excesso de terra e já mostro para vocês. Olha como que está a raiz da nossa planta. Depois de lavada, grossa, está vendo? Por isso que é bom a gente fazer o nosso levantamento, que eu vou enterrar ela até aqui. Então ela vai ganhar isso tudo aqui de levantamento de caldex. Vou tirar esses excessos de raízes finas para dar o acabamento praticamente na nossa planta. Para isso, vou usar um estilete. Ou se você não tiver um estilete, pode ser uma faca, mas bem amulada. E tudo que você usar, você quer álcool 70, você esteriliza. Ah, eu cortei dessa planta, eu vou podar outra roça do deserto. Você vai lá e esteriliza também. Com muito cuidado, eu vou tirando essas pequenas raízes. Todas elas. Com aquela paciência que já te emprestou. Vou acelerar aqui e já te mostro o resultado. Olha a diferença como ficou. Ela limpa das raízes finas. Olha o tanto de raízes que vamos aproveitar, subir o caldex dela. Esse processo tem que ser feito pelo menos uma vez por ano, para você ter uma planta bonita e saudável e florindo na sua casa. Mas o mais importante de você fazer esse processo é você não esquecer canela em pó em todos os lugares que você podou. Tirou a raizinha, né? Isso aqui vai acelerar a cicatrização e vai impedir o desenvolvimento de fungos ou outra coisa que possa vir matar a sua planta. Vamos girando ela. Outro fator também importante, caso você queira tirar alguma raiz dessa que vai ficar debaixo da terra, no solo da sua planta, você cola ela com isso daqui, cola instantânea e deixa ela secar. Um pouquinho, aí depois você pode plantar ela normalmente, que não vai matar a sua planta. Mas se você, caso ferir a sua raiz e esquecer de colocar, fica uma janela aberta para matar a sua planta, entrar fungos e bactérias. Não economiza, porque se que é tão baratinha, a sua planta vale muito mais a pena. Agora vamos passar para... Vou colocá-la aqui do ladinho. Vamos passar aqui para montar o nosso substrato. O que é que eu vou colocar? Um quilo. Substrato para a Rosa do Deserto. Vou deixar o link aqui embaixo onde você comprar. Se não tiver essa marca, não se preocupe com marca. Eu tenho outras várias marcas, mas nesse link vai estar tudo explicado para você. O adubo, o substrato, tudo. Você vai encontrar nesse link que eu vou te mandar. Se você quiser dar uma passadinha lá, vou colocar aqui. Um quilo de substrato para a Rosa do Deserto. Que você encontra nesse link que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Se não tiver essa marca, não se preocupe. Você encontra outras opções lá. Nesse substrato, vou misturar um pouco de areia lavada. Essas areias de obra. De construção mesmo. Aquelas grossas. Essa areia vai ajudar a drenar. Vai deixar seu solo bem soltinho. Não vai acumular água. A água vai simplesmente passar pela planta, hidratar ela e sair. Porque a Rosa do Deserto não gosta de água acumulada na sua raiz. Vou misturar aqui. Vou colocar também aqui carvão vegetal. Lasquinhas de carvão. Esse carvão vai ajudar também a não reter a água. E ele vai ajudar muito a esse solo absorver o nutriente para a sua planta. Não interfere em nada o carvão. Vejo muita gente do vídeo falando que o carvão é para isso, o carvão é para aquilo. Não interfere em nada. Ele apenas ajuda o nutriente a grudar no substrato da sua planta. Tudo que você botar de adubação, ele vai ajudar a reter nesse solo e vai manter o solo um pouco mais rico. Entendeu? Aqui também tem esterco de curral. Eu vou jogar um pouquinho aqui. Ele está bem curtido, tá? Só molhou um pouco aqui porque pegou a chuva de ontem. Continuar mexendo. Como que ficou um pouco baixo aqui, eu posso misturar um pouco desse substrato antigo. Como que eu já estou adubando a minha planta. Então ele vai só ajudar a manter aqui a altura que eu quero para a planta. Colocar mais um pouquinho disso. Já está pronto o nosso substrato power para a nossa planta. Agora, a gente coloca ela aqui no centro, onde essas raízes altas tem que ficar bem exposta mesmo. Não se preocupe. O que você precisa se preocupar é apenas fixar bem ela no solo. Vou entrelaçar aqui as raízes, acomodá-la bem direitinho. E cobrir ela. O que fazer agora? Depois que plantamos ela, está aqui direitinho, em pézinha, fixada, durinha, tá vendo? Não podemos deixar no sol. Vamos deixar cerca de 15 dias totalmente na sombra, mantendo sempre ela hidratada. Sempre ela molhada, mas não encharcada. Ok? Fazendo isso, você vai ter a sua planta bonitinha de novo. Se ficar alguma raizinha que você esqueceu, sem colocar a canela, não economize. Você coloca. Falando em fertilizante, o que eu uso para minha rosa do deserto? Forte flores, rosa do deserto. Uso em todas elas. E olha como que fica. Essa daqui que foi podada, tem essas novas mudinhas, que tem pouco tempo e ainda não floriram. Uma colherzinha de sopa, uma vez por mês, é o que eu faço aqui na minha rosa do deserto. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Se você quiser, passa lá, dá uma olhadinha que você vai direto para o valor e para a loja. Ok? Uma colherzinha rasa já é o suficiente. Nunca colocar perto da raiz. Sempre assim, bem no cantinho do vaso. Ok? Que a gente vai regar o solo que se carrega de abstrair todo o nutriente para essa planta necessária. Então nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi muito bem esclarecedor. Se surgiu alguma dúvida, você tiver alguma pergunta, você faz aí que eu te respondo lá embaixo. Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo para quem gosta de rosa do deserto. Um beijo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma